O Makoto acorda e decide ir ao refeitório. Hoje apareceu a mesma galera de sempre, com o Byaku e a Yatoku se ausentando, mas o Taka não veio também. O choque dos dias anteriores foi realmente traumatizante pra ele, e o Makoto queria o ajudar. Durante essa noite, a Kyoko não teve nenhum problema com sua porta aberta, e o notebook também está intacto. Mas agora ela diz que precisa fazer uma nova regra. Usar o Alter Ego sem permissão é proibido. Se alguém ficar entrando e saindo do vestiário, vai atrair a atenção do mestre do jogo. A Celeste pensou que isso era óbvio, e pergunta por que precisamos fazer disto uma regra. A Kyoko diz que essa é uma boa pergunta, e pergunta ao Hifumi o que ele acha disso. Ele fica meio desesperado, provavelmente porque a Kyoko pegou ele usando o notebook. Ele muda de assunto e não acontece mais nada de importante. Todos se separam, o Makoto volta pro seu quarto e começa o tempo livre. O personagem com quem passaremos nosso tempo e conheceremos mais neste capítulo é Kyoko Kirigiri. Está com medo, Makoto? Hã? Estar preso num lugar desses. Quem não ficaria? É claro que eu sinto medo, estando preso nessa escola maluca. Uf, que bom. Bom? O medo é prova de que sua imaginação funciona. Francamente, tenho penas que não sente medo. Sem imaginação não é possível decidir seu próximo passo. Mas, e quanto a você? Parece muito calma. Não demonstra qualquer tipo de pavor. Também tenho medo, claro. Mas, apenas escondo o que sinto. Deixar os outros saberem suas emoções é algo que não dá vantagem alguma. Você esconde o quê? Quero dizer que eu não sou tão trouxa quanto você. Trouxa? A propósito, presumo que o medo que eu sinto é levemente diferente do seu. Hã? O que você quer dizer? Você tem medo do que pode perder, certo? Mas eu sinto medo do que eu já perdi. Sinto muito, eu não entendi. Sei disso. Ela não sentiu mais vontade de me dar qualquer explicação. Apenas se virou e... Adeus. Dito isso, desapareceu. Bem, estamos começando a nos conhecer. Talvez conversemos mais da próxima vez. Acho que não entendo nada nessa garota. Então, como a Kyoko fala muito pouco, é críptica e calcula muito o que vai falar, é com certeza mais difícil do que o normal determinar o tipo psicológico dela. Mas a gente ainda pode fazer alguns palpites. Primeiro, que ela tem um reconhecimento consciente do que ela chama de imaginação. Na medida em que, pra ela, isso é um tipo de informação valioso pra decidir o seu próximo passo. Ou seja, olhar pra realidade além do que ela te apresenta, como o futuro. Ou seja, aqui ela meio que se refere à função de intuição. Bom lembrar que imaginação e intuição são coisas completamente diferentes. Mas nesse contexto, existe uma relação. Segundamente, é que ela esconde suas emoções. E a justificativa pra isso é que julga ser algo desvantajoso, chamando de trouxa o Makoto por ser tão aberto. Isso veremos mais pra frente também. Por fim, ela fala sobre ter medo do que já perdeu. O que parece ter a ver com a história pessoal dela, e não seu tipo psicológico. Ela também não se esforça muito em ser compreendida, e intencionalmente, cria uma barreira imensa entre ela e os outros. O Makoto volta pro seu quarto depois disso, e alguém toca sua campainha. Quando abre a porta, se depara com o Taka, ainda com cara de traumatizado. É verdade? Eu posso mesmo ver o Chihiro? Aparentemente, ele quer falar com o Alter Ego, que pra ele é Chihiro, a pessoa que seu humano de coração matou. Bem, a Kyoko criou a regra de que não temos permissão pra usá-lo, mas o Makoto não consegue deixar o Taka desse jeito, e diz que tudo bem. Coincidentemente, no caminho de lá, nos deparamos com a Kyoko, que pergunta o que estão indo fazer. O Makoto diz que vão pegar algo pra comer, e ela responde que não tem problema, com um certo olhar de suspeita. E então, discretamente, nos arrastamos pra casa de banho. O Makoto explica que tem esse programa Alter Ego no notebook, e pede pro Taka falar o que quer dizer que o Makoto digita pra ele. Você odeia o humano? E como eu não pude impedi-lo? Você odeia a mim? Ele tava se forçando muito pra falar. O Makoto digita, e o Alter Ego responde. Você se considera responsável? Se o mestre pudesse falar agora, eu acho que é isso que ele diria. Por favor, vive sua vida por nós dois. É impossível pra mim agora, mas você ainda pode sobreviver e escapar. Todos vocês podem. Quem está fazendo essas perguntas é o Taka, certo? Analisando todos os dados possíveis, essa é a única conclusão a que eu consigo chegar. O mestre me contou o quão próximos o Mundo e o Taka tinham se tornado. Então deve ser por isso que ele se sente responsável. A tela escureceu de repente, e o que apareceu depois disso foi... Você não tá deixando o peso dessa responsabilidade te esmagar, tá? Ah, um homem vale o peso do fardo que carrega. Você entende, né, mano? Cacete, o que eu tô dizendo? É claro que você entende. Sinto muito se eu te assustei. Foi uma tentativa de simulação, usando os dados que o mestre me deu sobre o mundo. Eu pensei que essa seria o tipo de coisa que ele diria pro Taka caso ele ficasse deprimido. Então você vai ficar aí de braços cruzados, é. Esperando as coisas melhorarem, pode ficar todo deprê aí, sem pressa. Leve o tempo que precisar pra ceder aos seus arrependimentos. Talvez você volte ao normal sem nem perceber. Claro, esse modo medíocre de pensar pode funcionar por algumas pessoas. E se eu falasse algo assim com esse tom? Acho que finalmente caiu a ficha. Do mesmo jeito que uma esponja seca absorve toda a água em volta de si. Hã? Essas palavras, no fundo do meu coração. Elas estão dentro de mim. Taka? Quem de achos é Taka, Cacilda? Seus olhos... Ei, relaxa. Acho que eu te assustei, né? Puts, cara. E a sua voz... Yeah! Eu sou um novo eu. Eu estou cheio de espírito agora, seu bobalhão. Tudo bem, Taka. Apenas tenta se acalmar. Eu tô calmo. E não me chama de Taka. Esse não é mais o meu nome. Eu sou... Eu... Eu... Sou... Eu... O Taka sai correndo. O Makoto corre atrás dele, mas alguém entra em seu caminho. Ela pergunta o que ele pensa que tá fazendo. E que não é pra sair por aí fazendo o que quiser, porque causa problemas pra todo mundo. O Makoto pede desculpas. E ela diz que se ele realmente sente muito, vai sair daqui agora. E então, o Makoto com sentimento de culpa volta pro seu quarto. Ele se pergunta o que foi aquele surto do Taka. Bem, o que é claro é que na mente dele houve alguma síntese entre sua própria personalidade e a personalidade do seu humano falecido, o Mondo. Isso não deve ser impossível na realidade. Na medida em que as memórias do Mondo e a importância dele pro Taka se mantinham intactos na sua mente. Pode ter sido uma espécie de defesa psicológica diante de tanto choque emocional, onde, pra conseguir aceitar a sua morte e não perder esse laço que criou com ele, criou o Mondo dentro de si e se fundiu com ele. Mas como exatamente isso aconteceu na sua psique, é melhor deixar quieto. Nesse ponto, prefiro entender que ele é só um Pokémon e se transformou mesmo. Se isso é bom ou ruim, ainda vamos descobrir. Enfim, o período noturno chega e o Makoto vai dormir. Ele acorda com o anúncio da manhã e se direciona pro refeitório. Quando chega lá, o único presente é o Yasuhiro e diz que os outros já vazaram. Ele diz que vai explicar depois quando forem tomar um banho primeiro. E então, o Makoto entendeu. Quando chegamos lá, o Hifumi está gritando desesperado porque ela está tentando o matar. Ele aponta pra Kyoko. Ela explica que nunca disse que ia matar ele e que simplesmente perguntou por que ele cometeu o mesmo erro novamente. Ele entrou escondido no vestiário no meio da noite e acessou o alter ego sem permissão. E quando a Kyoko o encontrou, estava agarrando um notebook e respirando estranho. Já que ser sutil não funcionou, vai precisar ser mais claro. Não vai o matar. Irá meramente o instruir. O Makoto pergunta pro Hifumi o que aconteceu e disse que só estava conversando. O que havia sido proibido, não havia. O Hiro relutantemente pergunta suas suspeitas. Ele não se apaixonou pelo bagulho não, né? O Hifumi está confuso. O Hiro diz que o olhar dele está igual alguém que ele conheceu que se apaixonou por um manequim. Aí o Hifumi diz que ela não é um manequim, e sim um anjo. É. Em resumo, ele se divertiu conversar sobre seus hobbies com ela, porque nunca pôde fazer isso com alguém antes. E aí... É. A Celeste explica que o alter ego não estava interessado em quem ele era, apenas no que ele sabia. Pois essa é a natureza do seu programa. Vocês só podem estar brincando, Cassiuda. Chegou o Kiyotaka Ultra Instinct. Ele diz que não se identifica mais como Kiyotaka. Agora ele é Kiyotaka Emondo. Então tipo Kiondo. Eu vou enfiar uma banana no seu cano de escape. Todo mundo parece muito confuso com isso, e o Makoto conta o que aconteceu ontem. O Kiyotaka então confronta o Hifumi, dizendo que o seu humano é só seu. O alter ego é uma cópia exata de quem trouxe sua alma de volta. E eu não vou deixar ninguém mais ficar com ele. Seu idiota do baralho. Aí acontece o pior. Aquilo mesmo que você está pensando. A pior batalha da história da humanidade. Hifumi com o poder do amor. E o Taka com o poder da amizade. Ambos querendo monopolizar o notebook. A Kyoko ordena que os dois parem. Ele não pertence a uma só pessoa. Chihiro o deixou pra todos nós. E podemos finalmente obter pistas vitais. A Sakura diz que se alguém se atrever a perturbar nossa paz, vão ter que se entender com ela. Ambos entendem as suas situações. A Kyoko ordena que não façam nada de esquisito. E então diz pra irmos embora logo, pra não atrair atenção. E diz que tem um plano caso esses dois tentem algo. Todos voltam pros seus quartos. E mesmo sendo de manhã ainda, o Makoto já está cansado. De qualquer forma, é hora do tempo livre. Como na última vez, encontramos Kyoko Kirigiri no laboratório de física. Quieta como sempre. Acho que ela só diz o necessário. Ei, Kyoko. Não estou afim de conversas. Não há necessidade pra isso. Mas você não acha que falar é importante? Acho que pra sairmos daqui, precisamos estar em sintonia. E para isso, precisamos nos conhecer melhor. É fato que a probabilidade de homicídio é reduzida caso haja entrosamento entre as partes. Mas você fala com o máximo de honestidade? Hã? Até onde sei, você pode estar me enganando, fingindo amizade para coletar informações. N-não é isso. Sendo assim, façamos um pequeno desafio. Desafio? Caso você esteja mesmo buscando intimidade, essa pergunta será bastante simples. Ah, entendi. É só responder, né? Pois muito bem. Lá vai. Você considera a Asa Hina uma amiga sua, correto? Se isso for mesmo fato, qual o título de super colegial que ela carrega? Essa é fácil. A super habilidade da Asa Hina. Ela está treinando para as Olimpíadas. A Hina é a nadadora suprema, claro. Certa resposta. Ou seja, sua proposta de companheirismo é mesmo autêntica, não é? Claro que é. Sim, claro que sim. Bastava pensar um pouco. Alguém tão trouxa e honesto quanto você jamais mentiria. Todo mundo te cobriria na hora. De novo esse papo de que sou imbecil por confiar nos outros. Muito bem. Como prometido, o que quer saber sobre mim? Bom, vejamos. Antes de vir pra cá, em qual escola você estudava, Kyoko? Antes de vir a essa escola, imagino que eu vivia no exterior. No exterior? Era intercâmbio? Seus pais trabalhavam fora do país? Trabalhavam? Será? Por que tantas perguntas? De qualquer forma, ela vivia no exterior graças ao emprego dos pais. De que emprego estamos falando? Será que foram convocados pelo governo desse outro país? Será que era um trabalho confidencial? Outra vez com o papo de Serah. Tá, ela presta serviços confidenciais a outros governantes. Seria uma função similar à de um assassino? Já cumpri com minha parte do acordo. Imagino que seja o suficiente. Já estou de saída. Ela saiu sem nem me dar uma margem de resposta. Essa Kyoko é mesmo cheia de mistérios. E apesar de ouvir ela falar mais de si própria, acabei saindo mais confuso que quando vim. De fato, saímos daqui com mais perguntas do que respostas sobre a Kyoko. Ainda não tenho como ir fundo nela. De começo, similarmente a outros personagens que conversamos, que se orientam pelo pensamento extrovertido, ela não parece muito interessada em diálogos casuais. E então, o Makoto lança um argumento lógico que se alinha com sua própria orientação psíquica do sentimento extrovertido, de que pra trabalharem juntos, precisam estar em sintonia e se conhecerem melhor. Diante disso, a Kyoko não tem como discordar porque é um fato. Mas basicamente diz que não há nenhum sinal verdadeiramente objetivo que indique que o Makoto esteja fazendo isso por uma boa intenção. Não há nada que indique que a intenção do Makoto e a dela sejam a mesma. Bem, o que é claro, como já vimos, é que a Kyoko se orienta primariamente pelo pensamento, entre as funções de julgamento. Ela entende muito mais naturalmente uma informação quando o Makoto apresenta uma estrutura objetiva, alguma lógica que independa do sentimento e seu julgamento mais instintivo. Pra conseguir essa verificação objetiva, a Kyoko fez um teste básico. Perguntou ao Makoto o talento de uma amiga sua. No fim, ela revela que nunca precisou de um teste assim. Basta pensar um pouco pra entender que o companheirismo de alguém como o Makoto é genuíno. Na medida em que, nas palavras dela, ele é muito trouxa e honesto e nem conseguiria mentir. O quanto ele se coloca em situações que o deixa vulnerável prova isso, por exemplo. Ao contrário da Kyoko, que é extremamente mais reservada e controlada, é difícil imaginar uma situação em que ela esteja fora de controle, dado o que testemunhamos agora há pouco, por exemplo. Parece que, agora que o Taka não tá ali pra fazer esse trabalho, quem coloca a ordem e controla a situação é ela. Não temos nada definitivo por hora, mas é difícil não intuir um pensamento extrovertido pra ela. O que quer dizer que ela orienta seu julgamento lógico e frio das coisas em direção ao ambiente externo. Isso, claro, em contrapartida, torna seu sentimento introvertido. Mas ainda não vimos muito dele nela. Ao mesmo tempo, não consigo vê-lo como primitivo e inferior. Já que seu uso de pensamento não parece tão polarizador e que ela parece conseguir usar sentimento quando precisa. Por fim, por algum motivo, ao olhar pro passado dela, ela começa a se perguntar sobre os eventos consigo. Como se ela mesma não soubesse exatamente o que aconteceu no seu passado. Realmente não parece que ela tá sendo críptica de propósito. É uma quebra total da linha de base. Ela parece perdida mesmo, como se tivesse sofrido de amnésia. O que sabemos é que ela presta serviços confidenciais a outros governantes. Aí ela já achou que foi informação o suficiente e vai embora. Enfim, como temos mais tempo livre, logo após voltar ao quarto, já vamos atrás dela de novo. Mas é aqui que esse episódio acaba. Não se esqueça de mandar essa série pros seus amigos e até a próxima.